Nossa, dois minutos. Enfim, ela lá se vangloriana, a véia tá on e tudo mais. E enquanto isso, e é esse o discurso das duas, enquanto a outra tá lá animada, falando não sei o que, vem a Simone, logo depois que foi anunciado o fim da dupla, e escreveu o que, Luísa? Meu sol. Meu sol. Dá pra entender? Elas oficialmente... Você repara, tá todo mundo rindo aqui, a professora Impera. A dupla tá oficialmente separada, a gente acabou de anunciar, a gente separou, nós duas irmãs, que a gente faz sucesso faz 10 anos e tal, a gente acabou, a gente não consegue mais trabalhar junto, cada uma vai fazer o que quer fazer, aí a mulher vai... E escreve, ela escreveu, te amo, minha irmã, obrigada por tudo, você é meu sol, minha luz. Se Mário foi lá e contratou o homem do Robert Carlos, eu quero saber o que você vai fazer, minha filha. Eu quero saber do Roberto Carlos. São duas pessoas que estão fazendo coisas completamente diferentes. É, exatamente, exatamente. E aí a gente tem mais comentários, Luísa. Tem muita gente chegando, vocês que estão chegando aí, a gente obviamente tá falando de Simone e Simária, do fim da dupla da Simone e Simária. Eu acho que a gente não vai ter tempo de falar de mais outra coisa, será? Talvez não. Olha, eu achei legal que o Miguel Pereira falou que a Simária tinha que anunciar o fim da dupla no Ministério da Fofoca. Eu também acho, o programa de maior audiência. E a gente, cara, só fala delas aqui, não tem um programa que a gente não fala delas, acho que a gente merecia, hein? Exatamente. É, ó, mas mais pra cima, onde é que você tá? Ah, achei. Eu tô bem, né? É, é isso, é. Depois do Ataíte que falou. O Fofoca e o Jordão News falando que o sonho dele é conhecer o Léo Dias, que ele é o embaixador da fofoca. É fácil. É fácil, é só você procurar aí no Nordeste. Quando você estiver andando aí, ó, vai olhando a falta aí que você vai encontrar com ele. No Nordeste, não, no Recife, desculpa, eu errei. Não é só, no Nordeste ele também anda bastante, no Nordeste. É, tem mais gente aqui. É, o Milky Rose. Verdade, Lady, eu acho que elas vão se resolver, mas a dupla eu acho que não tem mais volta. Vocês acham que a dupla... Vamos fechar a nossa enquete aí, Maria Regina? Pra ver, ó, quem vai fazer mais sucesso? Fechou a enquete, aqui o resultado. Simone com 83% e Simaria com 16%. E aí agora, você vai criar a enquete. Vocês acham que tem volta a dupla Simone e Simaria? Milky Rose falou umas coisas antes. Falou, eu não acho ela totalmente errada, não. A outra tem muita cara de santa e cativo público. É... Mas a visão... Peraí, ele falou outra coisa. Sim, mas a visão que a maioria das pessoas tem é que Simaria é um monstro. Espero que um dia a verdade venha à tona. Ninguém consegue segurar um personagem por muito tempo. É verdade, isso é verdade. Será? Bom, eu não acredito em nada vindo de Simaria, porque sou hater mesmo. É, eu sei. Exatamente. É... Lilian Dias, gosto das duas, mas se a Simone for para o gospel, eu tô fora. Mas assim, Lilian, eu acho que é o caminho da Simone. O Léo Dias não concorda. Ele acha que a Simone vai pra um outro caminho, porque o gospel paga pouco. Mas eu acho que a Simone tem tudo pra ir fazer mais sucesso nesse gospel. Assim, o padrão de vida da Simone, segundo o Léo Dias, ia cair muito. Porque, sei lá, hoje o cachê do show da Simone e Simaria é mais ou menos 400 mil reais. Então, mas no início ele falou uma coisa, não sei se você pegou, porque como tá falhando um pouco o áudio, mas ele comentou isso, que talvez ela faça uma coisa de continuar um pouco no feminismo, mas também fazer um pouco de gospel, entendeu? Pode ser tal qual o Luciano do Zezé de Camargo, talvez. Você gosta de falar do Luciano, né? Gosto, porque é uma outra dupla que a gente... Tá em crise! O Ataí de ontem declarou praticamente que ele já tinha se separado. Não, não falei nada disso, não. Você falou, vocês estavam, ai, quais duplas que já separaram? Aí você falou, Zezé de Camargo e Luciano. Exatamente. Ó, a Denise Laurente tá falando, não criem esse tipo de polêmica. Mas a Denise, a vida delas é uma polêmica, a gente só tá... É, na verdade, é aquela questão que, tipo assim, elas podiam ter sido reservadas, né, sobre tudo isso. Podiam ter sido mais discretas. Poderiam, poderiam. Aqui, aqui, Simária. Falando tudo, explanando tudo. Então, assim... Não quer descrição, né, nesse caso. Não teve muito como. É... Tem mais aí. Não, eu esqueci o que eu ia falar. Pode falar. SOS da Fofoca falando, como sempre, irmãos brigam, isso é verdade. Denise Laurente falando, Recife é Nordeste. Sim, eu só quis dizer que não... É porque eu falei, ah, só procurar o Léo Dias no Nordeste. Só que ele não tá no Nordeste todo, ele tá em Recife. É, muito mais específico do que isso. Likes de Carninha 84. Não é só cara de santa, quem acompanha sabe quem é quem. Disse aí, olha lá, eita, likes da Carninha aí, ó. Botando fogo aqui. É... Josi, Simone, sempre teve simpatia com o público, que provavelmente tá respondendo a outra enquete aí de quem vai fazer mais sucesso, né? É, likes da Carninha também, concordando aí com a Josi. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Sabe o que eu acho? Porque a enquete é assim, elas vão voltar, né? É. Então, sabe o que eu acho que vai ser? Sabe aquelas, as duas vão, cada uma vai fazer as suas coisas, aí tipo assim, daqui uns 10 anos, elas vão fazer um show. Ah, é, exatamente. Das duas juntas. Das duas juntas. Que vai esgotar ingresso, vai ser um absurdo de cara, elas vão pegar dinheiro pra caralho. Não. Enfim, é isso. Não pode falar essa palavra, Luiz. Não posso falar a palavra. Bom, e aí assim, a gente tá esperando a reação da, dos, dos outros, das outras pessoas, né? Sobre a dupla. Denise Laurente, não sei como é que fala o sobrenome dela, mas tá falando. Falem sobre o boy novo da semana, a gente falou no último Ministério da Fofoca. A gente falou, ele se chama Michel Levy. É, é isso? Eu sei que tem Levy. É Levy. Pera aí que tá aqui, ó. Mas assim, a gente no último Ministério da Fofoca, a gente falou bastante sobre ele. É, a gente explicou tudo. Ele é astro de novela mexicana, ele tá na, fez aí agora, Café com Aroma de Mulher, que tá no Netflix. Ele também já fez algumas novelas na Telemundo, na Televisa, tudo voltado pro público hispânico. E eles trocam mensagens o tempo todo, segundo a própria Simária, que é essa. E a Simária diz que o irmão da Simária, durante o aniversário dela, falou que ela tava com um relacionamento já, assim, à distância e tudo mais, que os dois estavam se conhecendo, blá, 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 blá. E olha aí, ó. É esse aqui, ó. Procure, olha, eu vou falar o que eu falei da última vez. Procurem fotos deles nas redes sociais, porque vale a pena, Brasil. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena.